Boa tarde, meu chegado. Boa tarde, minha chegada. Estamos aqui mais uma vez com o Chegados News para ajudar você, telespectador, a decidir para onde você vai nesse Réveillon. E é claro que para isso escolhemos nosso melhor repórter para mais uma vez fazer a enquete que você só vê aqui no Chegados News. É com você, Girael. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Bonner. Estamos nas ruas de Aparecida de Goiânia para saber onde o pessoal vai passar o Réveillon. Ô, WF, a gente vai fazer isso aqui no sol quente sozinho mesmo, certeza. Posso fazer a ligação para a Maria Estela? Nossa, porque sozinho eu não vou dar conta. Oi, querido. Aonde você está? No seu coração. A gente precisa fazer a gravação hoje e agora, nesse exato momento do Réveillon. O que? Chegados? Ai, que delícia. Estou aqui em frente. Está pânico, o Shopping está fazendo as crombras. Eu preciso saber onde você está, no ponto exato. Ah, então, olha para o lado, querido. Assumo. Vamos fazer essa gravação? Saudades de você, nossa. Cadê o meu microfone? Tem microfone aqui, ó? Me dá o microfone. Ai, que delícia. Vamos? Já, Patinha? E aí, pai? Boa, não é? Deixa eu te perguntar. Daquele jeito, e aí, princesa, tudo bem? Qual é o seu nome, pai? Como é que você está? Meu nome é Paulo. Paulo? Paulo? Deixa eu te perguntar. Aonde você vai passar o Réveillon? Réveillon, meu parceiro, eu vou falar para você. É daquele naipe, uma frase muito conhecida em Goiânia. Natal com a família Réveillon. Ih, olha o Chegados, papai! Você mesmo, é você mesmo. Qual é o seu nome? Mourão. Mourão, deixa eu te perguntar. Aonde você vai passar o Réveillon? Cara, eu vou passar lá no Chegados. Ah, já arrumou para quem você vai para o Réveillon. Vamos embora? O Chegados. O Chegados, bora, bora, bora. Olha, eu não vou entrevistar agora. Você que vai entrevistar. Você vai entrevistar, ela quer saber se ela vai para o Réveillon. E ela vai para o Chegados. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Ei, você mesmo, você. Ah, mentira. Você aqui. Qual é o seu nome? Daiane. Daiane. Daiane, para onde você vai no Réveillon? Gente, os Chegados. Aí, de novo, repete, repete. Chegados! Chegados! Não tem jeito. Réveillon na Aparecida é o Chegados. Moço, levanta! Ai, deixa eu misar, nossa. Oi. Credo. Não tem jeito. Aparecida é Réveillon ou Chegados. Então vamos para a Goiânia agora, né? Vamos lá para o centro? Vem com a gente. Vem, vem. Então vamos para o centro. Chegamos aqui no centro e falou que o... Infect estava aqui. Aquele doido, não é aquele lá, não? É ele. Oh! É você! Ah! 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 Onde você vai passar o Réveillon? Aconchegados. Aconchegados! Aaaaaaah! É mais uma vez o Chegados, meu parceiro! Será que aqui no centro vai ter mais gente que vai passar? Vai, acho que vai. Olha aí. É você mesmo. É você mesmo. Ah! Ah! Qual é o seu nome, parceiro? Cássio. Cássio, pra onde você vai nesse Réveillon, querido? Cara, eu estou querendo ir para o Chegados. Não querendo ir não, você vai! Você vai! E aí? Vai! 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 Vou, vou, vou! Aconchegados! Chegamos em Campinas e bora entrevistar o povo, hein? Bora, pô! Aaaaaaah! Bora, bora! Bora! Vai! Que isso, gente? Vambora, rapaz! Vamo! Vambora! Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Vai, pra lá? Ô, é, é, é... Cadê os brindes? Vocês não trouxeram os brindes? A Judge está esperando a gente. Cadê a Judge? Vem, 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 vem. Tá gravando? Tá gravando? Vem cá, vem cá, vem. Jovem, gostoso. Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Kennedy. Kennedy, onde você vai passar o Réveillon esse ano? No Chegados. É, não tem jeito. O Réveillon é o Chegados. Como que a minha bola pariu? Tipo, o Chegados, o Réveillon, como que é mesmo? Tem quantos camarotes são revezados, como que é mesmo? Bora, como que é mesmo? Eu vou também, ó. E os seis, vai ficar em casa dormindo, os casados? E os solteiros, vai também? Ou os casados vão ficar em casa dormindo? Bora, bora, hein? Compartiu, hein? Como que é mesmo? Quem vai encerrar essa missão? Como que é mesmo? É, não tem jeito. Em todos os lugares, só se fala de Réveillon Chegados. Esse ano só vai dar Réveillon Chegados. E agora a gente vai pra nossa previsão do tempo com a nossa repórter milíquia. Eu vou nem apresentar ela, deixar ela se apresentar sozinha. É com você, hein? Ei, ei, ei! Aqui embaixo! Meu nome é Rafaela e eu tô aqui pra falar que se faça chuva ou faça sol, o Réveillon com a Chegados. Ok? É, acho que eu não preciso falar mais nada. Te espero dia 31 no Aldeia das Flores, no Réveillon, os Chegados. Chegados News fica por aqui e até a próxima.